Eçado, EEC, tá? Tequilagem, Educação e Ciência, tá? E Alimentação Saudável, tá? O incêndio, 5 satores para EEC e Eçado, tá bom? Comida saudável, tá? E se cuidar, né? De tudo, né? Caminhada, tá bom? Caminhar mais, tá bom? Para não ficar obeso, tá? Para não ter içado nem EEC, tá bom? Adeus destino explicando mais. E aí E aí E aí E aí